Boa tarde a todos e a todas. Sou a Mãe da Ricardo Ferreira Gama, menina que trabalhava na Unifésia na faculdade. Em 2013, houve uma agressão na porta da faculdade. Ele estava entrando para trabalhar. Chegou três policiais e entraram em uma casa. E meu filho foi curioso, foi ver o que se tratava. Eles começaram a xingar meu filho. Meu filho também xingou eles. Eles pegaram, agrediram meu filho, bateram em meu filho, algemaram meu filho. Aí eles queriam, depois, pedir desculpa. Meu filho também pediu desculpa a eles. Eles quiserem levar meu filho para dar ponto, para a Santa Casa. Só que eles queriam levar meu filho sozinho. Aí o São Carlos, o supervisor, não quis deixar. Aí levaram meu filho para dar ponto. Aí nessas, os estudantes tiraram fotos. e foram na delegacia da queixa. O delegado falou, não, ele vai ter que estar presente, porque aí nessa, quando deram ponto, os policiais pediam para o São Carlos ir embora, que eles levavam meu filho. Aí o São Carlos também não quis deixar. Assim foi. Daí eles pegaram e, quando meu filho voltou, chegou em casa, com a roupa toda suja de sangue, eu não teve que ter aquilo. Ele falou que foi uma... ligado com os policiais. E aí, nessa, os policiais já estavam na porta de casa, procurando para o meu filho, porque os estudantes tinham tirado fotos, pedindo para o meu filho ir lá na faculdade, pedir para os estudantes sumirem com as fotos. meu filho falou assim, eu vou fazer isso. Aí meu filho ainda chegou em casa e falou, ah, mãe, eles não vão fazer nada comigo, eles pediram desculpa para mim. Aí, daí, voltou na faculdade para pedir para os estudantes. Lá as professoras, a leitora, pediram para o meu filho dar queixa. Meu filho não quis dar queixa. Falou, eu gosto de passear, gosto com meus bailinhos. Meu filho teve uma passagem. Eles vão ficar na bronca comigo e foi novo, né? Meu filho não quis dar queixa. Aí, meu filho já estava, meus estudantes já tinham jogado no Face também. Aí, quando foi dia 2, dia 1, aí... Isso aconteceu numa quarta-feira. Quando foi na quarta, meu filho não saiu. Na quinta, meu filho também não saiu. Quando foi na sexta-feira, ele saiu. Ainda pediu 10 reais para fazer o lanche, que ele não tinha recebido ainda, estava sem dinheiro. Eu falei, cuidado, meu filho. E aí, ele saiu, quando ele estava chegando na porta de casa, ele levou oito tiros. Chegando, eu escutei todos os tiros que estava dando, e meu filho, chegando na porta de casa. E é isso. Tchau. Tchau.